Alô, alô, galera do YouTube, tudo certinho por aí? Estamos aqui, né? Sempre aqui pedindo pra você se inscrever no meu canal e, se inscrevendo no canal, não se esqueça de clicar no famoso sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos, tá certo? Outubro em outubro, mês de Libra. É, Libra que representa a sétima casa astral, o signo do casamento e também do descasamento. Porque, sob a influência de Libra, da sétima casa astral, os signos se casam com facilidade, mas podem também se separar com facilidade, principalmente os signos opostos. Ares com Libra, Touro com Escorpião, Gêmeos com Sagitário, Câncer com Capricórnio. Bom, mas o astral agora promete harmonia, promete equilíbrio, conciliação, menos brigas, né? As pessoas vão pensar um pouco mais antes de falar, antes de tentar agredir com palavras esta ou aquela pessoa. E o outro grande acontecimento astrológico de outubro é a entrada de Júpiter, o planeta da sorte e da expansão, no dia 10, no signo de Escorpião. Uma influência muito poderosa, hein? Escorpião, signo do mistério, das grandes transformações e também da sexualidade. Essa mudança, essa entrada de Júpiter em Escorpião vai mexer com o astral de todo mundo, principalmente de nós, escorpianos, que a gente vinha carregando pesadamente Júpiter no nosso inferno astral, tá certo? E vamos, então, conferir o seu horóscopo de outubro. Virgem. Amor. Se você está afim de alguém, minha amiga virginiana, meu amigo virginiano, esqueça a timidez e não pense duas vezes para cair no papo, beleza? Você vai marcar presença em todo lugar e vai conquistar pretendentes num piscar de olhos. Já na relação a dois, saberá deixar a pessoa amada aos seus pés, mas vai precisar controlar o ciúme na segunda quinzena, hein? No sexo, seu lado sedutor e sua fogosidade estarão no topo, pelo menos até o dia 21. Então, aproveite para realizar os seus desejos mais íntimos com o par. Família e amigos. Seu jeito ficará mais gentil, virgem. Diplomático e conciliador no convívio com parentes e amigos. Influência do sol em Libra, né? Pode ter conversas importantes a partir do dia 10. Embora possa sentir um apego maior pelas pessoas que estima, vai fazer de tudo para agradar e ajudar quem está por perto. Trabalho e dinheiro. Estabilidade será a palavra de ordem. E quanto mais segurança garantir no emprego, maior será sua realização, virgem. Seu tino comercial e seu dom para negociar estarão fortalecidos, hein? Por isso, aproveite. É hora de apresentar suas ideias e convencer os outros com argumentos imbatíveis. Gostou? Então compartilhe, né? Com aquela sua amiga ou com aquele seu amigo de virgem. Beleza? Beijo. Um abraço forte. Saúde e sorte, virgem, para você em outubro. Saúde e sorte, virgem, para você em outubro.